Orlolete Orlolete Desde o dia em que eu te conheci Me amarrei Desde o dia em que toquei você Me transformei O meu mundo foi mudado Esqueci o meu passado E todo novo se fez Estou apaixonado Amar não é pecado O que eu quero é viver bem Não importa mais ninguém Quero viver do seu lado Estou apaixonado Amar não é pecado O que eu quero é viver bem Não importa mais ninguém Quero viver do seu lado Minha vida de mundão Abandanei Eu já abaixei o facho Me suscitei Agora aceitei Jesus Me libertei Não vivo mais como escravo Sou um eterno Sou um eterno apaixonado Por tudo que Deus me fez Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Amar não é pecado O que eu quero é viver bem Não importa mais ninguém Quero viver do seu lado Quero viver do seu lado E a alegria A alegria que nós estamos de volta Para mais um maravilhoso Viola na Fonte Para todo esse Brasil Para todo mundão Vai chegar só alegria para você Muita gente boa vai passar por aqui Você já pode pegar o telefone Usar os seus meios de comunicação Para falar O programa Viola na Fonte Já começou E nós vamos ali Que vai ser assim Muito rapidinho Do tamanho de um coicinho de grilo Fica aí não Sai não No decorrer da vida Tentando acertar Erramos tanto Falta de experiência Ou por inconsequência Erramos tanto Por não ouvir conselhos De pessoas entendidas Erramos tanto Mas eu sei que ainda é tempo Pois cheguei a conclusão Que não posso mais errar Não posso errar Segura minha mão Não tenho tempo mais Não posso errar Não posso errar Segura minha mão Não tenho tempo mais Não posso errar Não temos mais tempo, não é? Não é pela idade, né? Lógico que não Imagina Imagina Aproveitar o tempo para acertar, né? Ele disse que o O espírito não fica velho, né? Não E nós, graças a Deus Também a carcaça não está ficando velha, não O que que é essa carcaça? Não é carcaça, não? Eu conheço carcaça de... O corpo, né? O corpo, né? Rejuvenesce E tem uma coisa melhor para rejuvenescer do que Jesus na veia toda hora E música boa E música boa E música boa Moda boa Vou falar música boa Nós temos aqui do nosso lado uma dupla maravilhosa que é o Toninho Silva e o... Cotrim Olá Tudo, vamos começar aqui Tá na ordem o Toninho Silva de lá ou não? Toninho Silva Então tá de cá, né? Toninho Silva, tudo bem, Toninho? Graças a Deus A primeira vez no Viola da Fonte A primeira vez aqui no Viola da Fonte Muita satisfação, muita alegria por estar aqui A gente já é fã de vocês pelo vídeo, né? Obrigado Muito obrigada Hoje, graças a Deus, estamos cumprindo o desejo de conhecer vocês ao vivo aqui, justamente com vocês Nesta simplicidade Obrigado, obrigado E o Cotrim? Que bom, prazer, né? Estar aqui Maravilha, estamos maravilhados realmente Muito bom Primeiro disco, né? Primeiro disco, graças a Deus E tá bonito, né Cotrim? É O disco ou eu? Os dois Bem, mas ele não tá bonito? Fala sério Rapaz, principalmente o chapeuzinho, né? Não, eu gostei muito, foi da pintinha meio alaranjada ali, né? É, aí Destacou Destacou Deu um destaque todo especial É Por falar em destaque especial, vamos ver A capa tá muito bonita Verdade Foi ele que pediu Que tem um carisma muito grande, né? O Rony Eterno é O Rony Eterno não sei Olha Eu tenho um menino aqui que é bom só Eu não sei por que todas as vezes que eu pego nesse chapéu, hum, mas eu lembro do Rony, não sei por quê É Ela praticamente De livre e espontânea pressão, ela ganhou o chapéu Vamos ver Vamos ver o que o Rony Eterno tá arrumando aqui pra nós, vamos lá Qual que é a música, Tony Silva, Tony? Esta música está gravada no meu CD solo Chama-se Mundo Sem Deus Mundo Sem Deus Tony Silva e Cotrim Pra você encontrar em um truque mundial Música Quanto mais o tempo passa Mas a profecia está se cumprindo Não existe amor entre os homens Em pecado o mundo está consumindo Devemos nos preparar, irmão Para o grande arrebatamento Será triste para os que ficarem É só saudade e sofrimento Será triste para os que ficarem É só saudade e sofrimento É só saudade e sofrimento Que o amor entre os que ficarem É tudo o que resta de um mundo sem Deus, Jesus quer um povo escolhido, Ele está voltando para buscar o Seu. Deus, devemos nos preparar, irmão, para o grande arrebatamento, será triste para os que ficarem, é só saudade e sofrimento. Será triste para os que ficarem, é só saudade e sofrimento. Vamos, ponha as forças. Para o mundo evangelizar Quantas almas estão perecendo Sem ouvir os crentes de Jesus falar Devemos nos preparar, irmão Para o grande arrebatamento Será triste para os que ficarem É só saudade e sofrimento Será triste para os que ficarem É só saudade e sofrimento Oh, Glória! Linda demais da conta. Bom, muito bonita a interpretação As vozes maravilhosas Rony, você como sempre está acertando, viu? Muito boa a dupla Mas a mensagem é muito assim Desperta, né? Eu não vou falar É bonita, mas é triste É bom, mas é ruim, né? Como é que fala? É, Rony, coitados que foram ficar, né? Deus nos ajuda, queremos ir, né? Não agora, é lógico É, mas não é agora também, não Mas por que esse nome Cotrim? Cotrim é meu sobrenome, né? Ah, entendi Então, devido a gente, um pouco assim, conhecido na região onde a gente mora Conhece a gente por Cotrim, né? Qual que é a região? Uberlândia Uberlândia? Oh, pessoal, boa lá das Minas Gerais Lá da Uberlândia, né? Ó, beijo no coração de vocês Mas o tempo é curto Vocês já podem deixar os abraços aí Para quem vocês já está pensando de mandar Eu gostaria de oferecer para meu filho, Paulo Roberto Que está aqui É, está ali só registrando É bonito demais, né, rapaz? Parece um pai, né? Rapaz, é verdade Os que cada coruja tem que gravar seu toque É, mas olha lá para você ver Estão sorrindo E outra coisa, né? É lindo Só de estar acompanhando o papai é maravilhoso É verdade Isso são, olha, comportamento que está tão difícil hoje Também estou com a minha filha ali do meu lar Que coisa mais linda, minha gata Axa, né? É, mas parecida É, mas parecida está ali também, né? Hoje nós estamos com uma plateia maravilhosa E falando mais uma vez Nosso amigo Rony Eterno Obrigado, Rony Eterno E Rony Eterno Que nos lançou pela gravadora Talento, né? E a gente confia muito nesse trabalho Graças a Deus Ele tem nos ajudado aí bastante Graças a Deus Esse mês mesmo Ele foi para Maranhão O Antônio Silvio Contrinho Está rodando lá no Maranhão Lá no São Luís Que benção, hein? Imperatriz Para todo lado aí, né? Graças a Deus é uma benção, né? A gente só tem que agradecer a Deus Por essa grande chance, né? Graças a Deus, né? Amém Ver pessoas jovens, assim como o Rony Eterno Um cantor de uma voz maravilhosa Uma responsabilidade incrível, né? E com essa garra toda Aí um abraço e força para você, Rony Eterno Agora vai ser dublado uma canção que vocês vão mostrar do disco, né? Mas deixa eu ver a cor da voz do Tônio Silva Tônio Silva vai despedir aqui Tônio Silva, manda aquele abração para a parentela, para os amigos Para quem você quiser Sim, muito obrigado pela oportunidade Eu quero lembrar do nosso pastor Valdeci A nossa igreja Ei, pastor Valdeci, de boa igreja Um abração para o pastor Quadro 58, Ministério Fama Um abraço para todos vocês Estamos congregando lá com o pastor Valdeci E também para a minha esposa Que certamente vai ver esse vídeo, né? Com certeza Com certeza Ela vai ficar muito feliz Eu liguei para ela que nós estávamos aqui A partir das 13 gravando esse programa Qual que é o nome dela? Gracie Ei, irmã Gracie, ó Beijo no seu coração E ela canta também, muito bonita Vem cantar aqui, vem Canta comigo, sempre nós cantamos Quando ela não está É, mas depois fica com o senhor parceiro Fica com o senhor, mas a esposa Como é que faz, né? Não tem jeito Não tem jeito, né? Então, qual que é a moda? A moda que está rodando, né? Para todo lado aí, graças a Deus Eu não estou doido Não estou doido E nem eu também Para você, ninguém está doido aqui Não estou doido Só por Jesus Manda ver aí, Tony Silva e Cotrim Para você, com carinho Andam dizendo por aí que fiquei doido Só faltei rasgar dinheiro Eu não estou doido É só o resto do mundo que não me entendeu direito Depois que eu aceitei essa verdade no meu peito Foi aí que para mim a minha vida fez sentido Salvar a alma do inferno Salvar a alma do inferno É ficar doido Nesse caso eu te convido Vem ficar doido comigo Andam dizendo por aí que fiquei doido Só faltei rasgar dinheiro Depois que aceitei Jesus Eu não estou doido Mas a verdade é que eu não entendia E por isso eu não cria Na mensagem lá da cruz Se quer saber o resultado dessa história Eu vou te contar agora Pois é a verdade pura O que aconteceu comigo foi só isso Simplesmente um homem velho Virou nova criatura Eu não estou doido Eu não estou doido É só o resto do mundo que não me entendeu direito Depois que eu aceitei essa verdade no meu peito Foi aí que para mim a minha vida fez sentido Salvar a alma do inferno É ficar doido Nesse caso eu te convido Vem ficar doido comigo Salvar a alma do inferno É ficar doido Nesse caso eu te convido Vem ficar doido comigo Eita, programa que está bom demais da conta Nós de cá e vocês de lá Eu achei que você ia falar assim Não, não fale Não fale, não Esse programa está maravilhoso Eu espero que vocês estejam curtindo Tanto quanto a gente Porque qual que é a finalidade do Viola na Fonte? Levar muita alegria Paz Muita música boa Mensagem de Deus Para você e toda a sua família Mas falar em coisa engraçada Engraçada? É Todo mundo tem vontade de ter um carrinho, né? É E sempre quando Pega um carro A primeira coisa que a pessoa quer É pegar a estrada O mãozinho daqui assim Para a da roça Que nem nós É, que nem nós Quatro, fim Aquela escadinha Menos agora E ele conseguiu Conseguiu comprar um carrinho desses Até potente, né? É E veio na cidade Ajeitou Fez a autoescola ali direitinha Aquela dificuldade Tirou a carteira Quando eu tirar a carteira A primeira coisa que eu quero É pegar a rodovia Muito bem Aí Pôs os meninos atrás A mulher do lado Ajeitou e Chegou, né? Chegou na Na GO Na 040 Tá lá 40 por hora 40 por hora E o povo buzinando E passando E Aí foi E o guarda parou Ele falou assim Poxa, por que você está aí Então devagarinho? Foi a placa lá Tá falando que é 40 por hora Eu falei Não, moço É GO 040 Aí lá Aí os meninos lá atrás Tudo com o estatalado Falei O que é que foi Que os meninos Estavam assustados Todo mundo assustado Aí ele falou Não, porque eu estava vindo Da 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 260 Ele saiu da BR 260 Entrou na GO 040 Na outra Eu estava 260 por hora Os meninos Tudo com o estatalado E o guarda Falei O que é que foi Que os meninos Estavam tão assustados Assim Porque nós saímos Da 260 A placa de velocidade Quem está do nosso lado Não, eu gostei Mas foi dos olhos Estatalados Os meninos Estavam igual Aquele corujão Tudo tremendo O guarda assustou O que foi Que os seus meninos Mas nós estamos aqui Com esse jovem Jovem com muito talento É o Que é Que é o Nunes Que é o Nunes Olá Que é o Nunes Tudo bem? Tudo bem Primeira vez No Viola Na fonte? Primeira vez Mas você saiu da GO Qual? Esse 260 260 Então está no gás Tem que correr para lá Não é? Toma aí Toma aí Graças a isso É o terceiro disco É o terceiro Esse é o terceiro É um DVD também Olha aí Que era o DVD Bem a noite no YouTube Família dos Nunes Você é o caçudo? Como é que é? Eu sou Eu sou um dos mais velhos Dos homens Rapaz Mas você está novo Então o Marco Nunes Está parecendo mais velho Então eu sei Não fala assim dele Ele está só brincando Acho que é a barba dele Deve ser Então lá por ordem Quem? Primeiro Eu sou o mais velho dos homens Tem uma menina Que é mais velha que eu Dos homens Eu sou o mais velho Rapaz Aí depois vem o Aí depois vem o Marco O Marco Depois vem o Tiago e o André Que é gêmeos Tiago Nunes e o André Nunes Isso Todo mundo canta Todo mundo canta E bom E o que você vai mostrar para nós aí Tem uma canção da gente aqui Que a gente toca aqui Tocou no Goiânia Toca no Brasil Toca no Brasil Que o nome dela é Tudo é Diferente com Jesus na nossa vida Essa canção é muito linda Olha Então essa mensagem vai para você Com Jesus Tudo é Diferente Quer ver? É verdade, ela fala assim Na busca de ter tudo aquilo que sempre sonhei Na busca de ter tudo aquilo que imaginei De pouco a pouco eu entrei num grande lanço Sentindo o sabor do meu pecado Pois na busca da fama e o sucesso minha alma Quase perdi Eu sou um pecador O refrão diz assim Tudo é diferente Tudo é diferente Tudo é diferente Com Jesus na minha vida Tudo é diferente Tudo é diferente Tudo é diferente Com Jesus na minha vida Tudo é diferente Tudo é diferente Que lindo Que lindo Nossa vida é diferente Que é o Nunes Que maravilha De quem é essa composição? Essa é minha Nossa Deus deu para você Deus me deu essa Você derramou para a igreja Graças a Deus E rodou bastante Até hoje ainda roda bastante Está rodando muito Você tem feito um trabalho maravilhoso E também para as Minas Gerais A gente toca muito em Belo Horizonte Um abraço aos mineiros Bahia Bahia também Que coisa boa E o nosso Goiás? Goiás é bênção É bom demais É um lugar abençoado A gente conhece muita gente Quero mandar um abraço Para todos os meus amigos Que estão me assistindo agora Minha família também Que gosta muito do programa Viola na Fonte Muito obrigada Minha esposa Meus filhos Que estão aí ouvindo O nome da esposa? É Nayara Ei Nayara Beijo no seu coração Querida Mas a prosa está boa Você já tem mais alguém Para você mandar um abraço Ou já finalizou? Já foi Então Mandar para o Brasil Agradecer aí Pela sua presença E já deixar o convite Para voltar Sucesso para o seu disco Certo Você vai ficar cantando Mais uma canção Qual que é a próxima? Até a canção Advogado 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 Tem gente que fala Do irmão Com uma acusação Rotulando a sua vida A seu coração Pergunto pra você Por favor Me responda Quem é você Pra falar do irmão E tirar tanta onda? Tem gente que acha Que é dono Da igreja E fala Que tudo acontece Por causa de você Se Deus Tira a mão Você já era Vai aprender Você é uma flor E não a primavera Cuidado Cuidado irmão Com a sua língua Ela pode ferir Ou até matar Se você não é assim É porque é sarado Em que hora? Vigia na hora O que vai falar? Deixa falar Deixa falar Jesus tá no parco Não vai acordar Deixa falar Deixa falar A sua vitória Hoje vai chegar Deixa falar Deixa falar Jesus tá no parco Não vai afundar Deixa falar Deixa falar A sua vitória Hoje vai chegar Tem gente que fala Do irmão Com uma acusação Contulando a sua vida Seu coração Pergunto pra você Por favor me responda Quem é você Pra falar Do irmão E tirar Tanta onda Tem gente Que acha Que é dona Da igreja E fala Que tudo acontece Por causa De você Se Deus Tira a mão Você já era Vai aprender Você é uma flor E não a primavera Cuidado irmão Como a sua língua Ela pode ferir Ela pode ferir Ou até matar Se você não é assim É porque é sarado Crente que ora Vigia na hora O que vai falar Deixa falar Deixa falar Jesus tá no parco Não vai afundar Deixa falar Deixa falar A sua vitória Hoje vai chegar Deixa falar Deixa falar Jesus tá no parco Não vai afundar Deixa falar Deixa falar A sua vitória Hoje vai chegar Deixa falar Deixa falar Jesus tá no parco Não vai afundar Deixa falar Deixa falar A sua vitória Hoje vai chegar Deixa falar Deixa falar Jesus tá no parco Não vai afundar Deixa falar Deixa falar A sua vitória Hoje vai chegar Céu azul da minha terra Noites claras de lua Chove lá no pé da serra Juritice alegre começa a cantar O Bentiv não se cansa Canta alegre sem parar Siriema também canta A tarde quem canta é o sábia Canta, canarinho Faz meu coração sonhar O João de Barro quando canta Alegra o meu sertão Quando canarinho canta Alegra meu coração Na varanda do meu rancho Fico vendo o sol se pôr Encantado também canto Com minha viola louvando ao Senhor O Bentiv não se cansa Canta alegre sem parar Siriema também canta A tarde quem canta é o sábia Canta, canarinho Canta, canarinho Canta, canarinho Faz meu coração sonhar O João de Barro quando canta Alegra o meu sertão Quando o canarinho canta, alegra meu coração Canta, canarinho Faz meu coração sonhar O João de Barro quando canta, alegra o meu sertão Quando o canarinho canta, alegra meu coração É, mas coisa boa é cantar, não é? Verdade. Bom demais. É igual, melhor do que cantar é só deitar, né? Ah, mas por que? O que tem a ver cantar com deitar? Não é bom com friozinho desse deitar? Ah, eu não sei, não sei não. Isso era pra verbo Tino, né? Um abraço pra ele lá em Dayatuba, São Paulo Antes que melhor do que sentar é só deitar Aí quer dizer que, bom, entendi não Vamos aproveitar e mandar um abração pra todo o pessoal do Estadão de São Paulo O nosso carinho muito especial E agora quem tá aguardando um abraço também muito especial É o nosso pessoal lá do Pará Lá toda semana, tá todo mundo ligadinho, o pessoal do Pará Começando ali por Conceição do Araguaia, o pastor Sebastião Em redenção do Pará, o pastor Rússio E também lá em Tailândia, meu querido Dirley, pastor Dirley Marabá, o nosso querido pastor Arnaldo E pra toda essa turma do Pará, o nosso abraço especial E do nosso lado temos aqui um cantor lá da nossa terra onde nós estamos morando Que nos recebeu como anjo naquela cidade, lá da cidade de Anápolis É o nosso querido... Olha, mas que coisa boa recebê-lo aqui Quem? É ele mesmo, é o S. Santos Que todo mundo conhece E Anápolis é uma pessoa muito querida e no Goiás e no Brasil, né? Tudo bem, homem de Deus? Tudo bem, prazer enorme, né? Receber de Deus a oportunidade de estar aqui participando com vocês Nesse abençoadíssimo programa Graças a Deus E já dizendo da minha felicidade, apesar de morarmos na mesma cidade Mas hoje é a primeira vez que estou tendo o privilégio de ter o contato pessoal com vocês Já só escutava na rádio, né? Sim, sempre, 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 nas noites, né? Ouvindo vocês cantando Programa Fazendo o Bem Lindo, lindo programa Já quase decorei, soca a bota no cão Qual que é a canção que você vai cantar pra nós, homem de Deus? Sim, eu quero cantar do meu sétimo CD, senhor Seu sétimo Uma canção que compus ela, fundamentada ali naquele texto de Abacuque Capítulo 3, a partir do versículo 17 Deus vai cumprir Deus vai cumprir Tá aí, S. Santos pra você Deus vai cumprir Com certeza Pra você, com carinho, todo especial Ainda que a fogueira não floresça Nem há enxagado nos corrales Ainda que não chova na terra Nem a erva cresça Meu Deus Meu Deus Nunca falhou Nem falhará Ainda que o vento sopra forte E muitos queiram ver meu fim Sigo confiando em tuas promessas Tu és fiel, meu Deus E o que falou, sei que vai cumprir Como eu fosse agora pela fé Dos sonhos que sonhastes para mim Sei que vou viver até Todas as tuas promessas se cumprir em mim Ainda que passam os céus e a terra Eu sei que chegará a minha vez Ser qual Deus justo e fiel Vai cumprir todas as promessas que me fez Ainda que o vento sopra forte E muitos queiram ver meu fim Sigo confiando em tuas promessas Tu és fiel, meu Deus Tu és fiel, meu Deus E o que falou, sei que vai cumprir Como eu fosse agora pela fé Sigo confiando em tuas promessas Servo a um Deus justo e fiel Vai cumprir todas as promessas que me fez Toma o que falou, sei que vai cumprir em tuas promessas Dos sonhos que sonhastes para mim Sei que vou viver até Todas as tuas promessas se cumprir em mim Ainda que passam os céus e a terra Eu sei que chegará a minha vez Servo a um Deus justo e fiel Vai cumprir todas as promessas que me fez Jesus disse eu vou Mas enviarei o Espírito Santo Para consolar e testemunhar Das minhas palavras Eu vou para o Pai Mais breve voltarei Para vos levar Na casa de meu Pai Há muitas moradas Comigo estarás Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Meu Consolador Cura minha dor Enxuga meu pranto Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Meu Consolador Enxuga de amor Dá-me tua paz Meu Consolador Meu Consolador Meu Consolador Maestro Que o Ney Foi com toda aquela senhora Uma ordem Eu quero a Amy Castro No Viola na Fonte E o Ney manda Né Ney Um abração para você Um abraço para você O programa Nossa Terra Nossa Gente Um abração especial para o Ney Então está aqui a Amy E do nosso lado está o Maestro Alexandre Lemes Vamos começar por ela, né? Tudo bem? Tudo ótimo Primeira vez aqui no Viola Primeira vez É um prazer estar aqui do lado de vocês O programa de vocês é muito divertido E a gente se diverte muito em casa Eu estou com uma alegria estar aqui Que coisa boa Eu me preocupo muito com a alegria, né? Porque a alegria do Senhor é que é a nossa força Mas, Maestro, onde é que tu estava? Peço Maranhão lá fora Pô, bacana do Maranhão Um abraço Daniel e Samuel Muito show E me deixei a gente encegado Um abração, velho Esse menino não parla, né? Daniel e Samuel Nossos queridos Um abraço Você de novo na praça aí, tá? Apenas deixar um restinho de coisa para nós aí Ô Daniel e Samuel Ô Aisson Vem para cá e reparte um pouco com nós Não precisa nem nós ir, não Você só reparte um pouquinho do mundo Faz a nossa parte Tá bom Qual que é a canção que você vai mostrar, Em? Bom, a nossa canção de trabalho Eu chamo a Espera de um Milagre, né? A Espera de um Milagre Essa que a gente está Então o povo está doido para escutar É, porque a capa está bonita demais Dá conta Vamos escutar a cor da voz dela agora Para vocês, com carinho especial Em Castro Onde está você? E anda pelas ruas sem destino É difícil assim, não há quem possa te ajudar Nem te entender Noites fria, noites fria, olhando no horizonte Da minha rua sem saber o que fazer Noites sombrias que a angústia sufocou Tomou conta de todo o meu ser Mas eu encontrei Alguém que me deu forças para viver Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Jesus 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 mudou a minha vida Me a tornou linda e colorida Me fez cantar no amanhecer Jesus 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 mudou a minha vida E a tornou linda e colorida Me fez cantar no amanhecer Escute, amigo Eu já olhei no horizonte da minha rua Sem saber o que fazer Noites sombrias que a angústia sufocou Tomou conta de todo o meu ser Mas eu encontrei Alguém que me deu forças para viver Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz Jesus 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 mudou a minha vida E a tornou linda e colorida Me fez cantar no amanhecer 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 Um arraso Mas onde você andava O M Castro? O que a gente não tinha descoberto Você ainda Verdade Eu estava escondidinha Para na hora certa Para na hora certa Para na hora certa Desse jeito Eu congrego ali na Assembleia de Deus Campo de Campinas Pastor Valdir Um beijo Meus pastores amados Pastora Gilene Um abraço para todos Da minha igreja E a gente está ali servindo ao Senhor Já há bastante tempo Então E o Senhor De repente Fez esse repente na minha vida É agora Agora É aquele negócio de agora Desse jeito Estava no ciclo de oração E eu gostaria até de falar A cantora Denise Delch Siena Foi a pessoa que falou assim Vamos gravar E fez uma proposta Para o Alexandre Falou assim Vamos gravar essa menina em 10 dias E ele topou Então deu com o salto Esse pessoal é tudo de desafio Desse jeito Deixa com nós Vamos que vamos Mas o tempo é curto E nós vamos no próximo bloco Voltar com a Amy Nós vamos ali Que vai ser do tamanho Olha, muito rapidinho Do tamanho de um coicinho de grilo Fica aí Porque tem muito mais Da Amy Castro Para você Mas a festa aqui Está boa demais Da conta Gente Como diz o meu querido Cristiano de Sanfonero Está melhor que frango Muito melhor E que isso Para não perder longe Estamos aqui Com a Amy Castro Também com o nosso querido maestro Alexandre Leme Chegando no final do programa Chegando com muito sucesso Porque muita gente boa Alegrou seu coração Aqui O Espírito Santo Está falando com você Através das canções Eu quero mandar um abraço Para a Ivancida Que está aqui Nossa intercessora Um abração Ivancida É minha manicure querida Dá um beijo maestro Para você Ela acorde Faz chazinho quente para mim Leva sopinha Pão de queijo Pão de queijo Quentinho Rosquinha É maestro Beijo no seu coração Eu amo muito você Tá bom? Um beijo também Para nossos filhos Abraçando também Seu Elta Dona Antônia Toda a turma boa Lá do Senador Canedo Meus pais Meus familiares ali Abraçando também O pessoal lá em Bom Jardim Pastor Aldemir Como vocês estão Inaugurando a Igreja Fonte da Vida Em Bom Jardim Um abração Para todos vocês aí E vamos ficando Atravessa do outro lado Do Corvo E manda um abraço Também para o pessoal Lá do Mato Grosso Que está assistindo Barra do Garça Barra do Garça Beijo A lã e toda a sua família Aí em Barra do Garça E lá Mais para frente Um pouquinho É o Paulinho Lá na Várzea Grande Lá do Cristo Rei Paulinho do Escritório Só dá mais um pulinho Um abraço especial Para todos vocês Paulinho Beijo Um abraço A toda a sua família Maravilhosa Aí do Cristo Rei Cuiabá Várzea Grande Mato Grosso Mato Grosso Que eu amo Bizinho O hotel empresarial da cidade Um abraço Meu querido Miguel Santana Que tem uma turmona Nossa lá esses dias Um abraço especial Para vocês Agora vocês mandam os abraços Que é o que nós já tínhamos de falar Nós já falamos Olha Até semana que entra Entra o que sai Ou o que vem Eu não sei Até a próxima semana Se Deus quiser Beijo no coração De todos vocês Tchau Tchau E agora E agora os abraços Que toque Que toque é demais Ele está lá na festa Do cabelo louco E do sapato Então é isso aí Um abraço Um abraço Primeiro aqui A TV Fonte A TV Fonte E para vocês E para vocês Céu de muita luz Céu de luz Tchau Tchau Eu quero Quando um dia eu ver Jesus glorificar Exaltado Adorado Lá no céu de luz Eu exaltarei Cantarei louvor Santo, 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 santo Jesus meu rei Às vezes nos sentimos Tão distantes Tão aéreos Às vezes não levamos nada Muito a sério Mas a verdade é outra Precisamos acordar Cuidado com o teu sono Você pode cochilar E se dormiu no ponto Quando o Senhor voltar Não brinque É perigoso Você pode até ficar É melhor então Pensar em tua vida E decidir Se queres ir para o céu Ou se vai ficar aqui E Quando um dia eu ver Jesus glorificar Exaltado Adorado Lá no céu de luz Céu de luz Eu exaltarei Cantarei louvor Santo, 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 santo Jesus meu rei As vezes nos sentimos Tão distantes Tão aéreos Às vezes não levamos nada Muito a sério Mas a verdade é outra Precisamos acordar Cuidado com o teu sono Você pode cochilar E se dorme no ponto Quando o Senhor voltar Não brinque É perigoso Você pode até ficar É melhor então Pensar em tua vida E decidir Se queres ir para o céu Ou se vai ficar aqui E Quando um dia vem Jesus glorificado Exaltado Adorado Lá no céu de luz Céu de luz Eu exaltarei Cantarei louvor Santo, 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 santo A Jesus meu rei A Jesus meu rei Meu rei Jesus meu rei Jesus meu rei Por lo leite Por lo leite Or leite Por lo leite Por lo leite Or leite